Ai, ok, finalmente terminei de fazer meus itens e olha só, Blob, meu amiguinho, você tá bem, amigo, você tá bem? Ai, cara, o Blob é muito lindo, eu até esqueci de... Ah, na mão, Melo, Melo, por que o que você pegou de você e nós, mano, explique-se? O quê? Por que você pegou de uma sem a gente, explique-se? Cara, você estava offline do servidor, não podia fazer nada. Offline? Melo, Melo, a gente marcou, cara, pra gente minerar o diamante junto, mano. Que, mano? Dropa todos os seus itens agora Ou eu vou matar seu queridinho Blob Tá, tá, tudo menos o Blob Tá, gente, tudo bem Cara, eu vou matar vocês Toma, toma Tá, 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 tá Desculpa Meu Deus, cara, você é muito desumilde, não, dropa tudo Pega, eu posso dar pra comida? Pelo menos a comida Sem tudo, tudo isso Tá, pronto, eu dropei tudo Vai, corre logo, vai, corre logo Tá, 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 eu tô indo Pega ele, pega ele, pega ele Que isso? Não, 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 não Pega esse lixo Vem cá Só corro Pega esse lixo, pega esse lixo Tá, eu preciso fugir Não vai correr de nós Sai Ué, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele Você não vai correr de nós Sai, sabe aqui, sai de perto Não vou sair de perto Calma Sai, sai Sai Calma Tá, tá, tá Eu tô me despistando deles Tá, acho que daqui eles vão conseguir mais me ouvir com o mod Tá, 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 tá Calma, eu preciso correr muito Que saco, cara A gente tem que ser A gente tem que Não, não, não Minerar sem eles Tá, 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 beleza Eu acho que eu consegui despistar eles Tá, pelo que eu tô vendo Eles tão me indo lá minerar Eu vou vir aqui Tá, tá Eu tenho que tomar cuidado pra eles não verem E eu acho que eles vão ficar com a minha casa Eu não quero isso Tá, tá, tá Eles tão querendo roubar meus itens Pelo que eu ouvi Coisa que eles me viram Meu Deus Cara, eu não tenho o que fazer Eles roubaram os itens Eu preciso tentar matar alguns creepers Pegar areia e gravel Porque eu quero fazer minha vingança com TNT Ou talvez com fogo Seria interessante Tá, tá, tá Acho que agora é minha chance Depois eu vou entrar aqui dentro Calma Calma Tá, tá Mano, tô me dando errado Cara, ele roubou o item do meu baú É que tem, mano Essa mulher Vai Tá, 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 tá Meus blocos Mas eu ia te sempre bater, né? Deixa eu pegar tudo Tá, pólvora Tá, coisa que eu acho que eu consigo fazer Acho que eles vão me ver Meu Deus Era só Jean mesmo Tá, tá Ainda bem Olha aqui, ó Carvão Tem aí embaixo Tem carvão aqui A gente pode fazer coisa Acho que eu vou deixar lá embaixo também Tá, tá, tá Beleza Tá, agora tá na hora De eu fazer minha vingança Eu primeiro Quero fazer aqui Um machado De pedra Eu quero também fazer Uma picareta de pedra E eu preciso minerar Um pouquinho de ferro Tá, tá Ok Consegui aqui um pouquinho de TNT Que vai ser interessante Pra poder fazer minha vingança Tá, tá Beleza Aqui já tem um pouco de ferro E dá pra gente pegar minha armadura Pra não morrer Porque eles estão super fortes Com meus itens agora Eu tinha uma espada de diamante Eu tinha escudo Tá O mais importante agora Eu consegui escudo Uma armadura Isso é o que eu mais quero É que eu tive um barulho de mobs Cara, eu não acredito Que eles mataram o Blob Cara, eu tô muito triste Sério, tem muito ferro Aqui nessa caverna Eu não sei como Mas tem Craftei um escudo aqui Pra mim, pessoal Eu acho que isso daqui Vai ser eficiente Vamos craftar aqui No capacete também Tá, eu vou pegar aqui Um pouquinho de carro Pra esquentar um pouco mais de ferro Porque eu vou precisar Achar mais ferro Olha, mano A gente achou diamante Vamos pegar isso Estamos ricos Estamos ricos Estamos ricos Diamante Eles conseguiram diamante Que? Tá, então A gente já pegou todos os diamantes A gente já pegou todos os diamantes Ok, vamos ver Vamos sair dessa caverna agora Eu acho que isso é o suficiente Já pra gente virar É, vamos sair dessa caverna Tá, pelo que eu tô vendo Tem uma caverna aqui do lado Que tá com muitos mobs Porque eu não paro de ouvir Barulho de bruxa De zumbi De creeper Pera aí Vamos ver Vamos ver Tá, gente Eu acho que isso daqui é o suficiente Mas agora eu vou precisar Quebrar esse gravel Aqui que eu consegui Até conseguir um flint Com esse flint Eu vou conseguir poder fazer um isqueiro E eu ativo essas TNTs tranquilo Consegui Boa, boa, boa Essa casa é nossa É bonita, mano Mas ele não merece Porque ele fez coisas erradas Ele não merece, mano Ele fez coisas Pobres A gente vai ficar aqui dentro agora Porque nós somos Os mestres Calma, calma Você não quer escapar das minhas mães Não Calma, calma, calma Sai 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 daqui Pera No escudo Toma Você não morrerá Não, não Sai daqui Sai Você morrerá Você vai morrer algum dia Se prepare Não Ai Pera Um já foi Ai, meu coração Meu coração Meu coração Calma, calma Calma Agora você não foge Volte aqui Volte aqui Volte Vem Pode vir Eu tô com tudo Vai Vem Desce Vem 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 aqui Você é muito fracote Toma Não Um jeito de fugir Um jeito de fugir daqui Já sei Tenho uma ideia Sai Ah, você não cai na minha trollagem Não Que Que isso Que Não Não Como isso é possível Você é muito soltudo Não, Bianchi Sai Tá Eu tenho TNT Não 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 Tenho mais Não Sai Você não vai me alcançar Não é pra você conseguir fazer isso Tenho uma ideia Ah, toma Sai Não Creeper Sai Pega Morre pro Creeper Morre Ah Não 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 Prestou Sai Sai Calma Calma Eu tenho que correr Vai embora Ai Foi Fui 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 Vem Calma Você nunca vai me alcançar Pera Não Não acredito Isso Vai esqueleto Não Ai cara Pera Não 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 prestou Não Sai Calma Calma Você é esperto Né Você não cai na minha armadilha Então Vai ter que sair na espada Calma Não Eu não vou conseguir Sai Sai Deu certo Toma Não Não Você não vai voltar Você não vai voltar nunca Sai daqui Sai Boa Consegui fazer A minha vingança Vai ter volta Não Nunca vai ter volta Isso daqui era o mundo hardcore Você nunca mais vai conseguir voltar Ah não Como ele foi burro Eu finalmente consegui completar Minha vingança Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta